Olá, graças e paz para você. Eu sou o Nilson e a Silmara é minha esposa. Nós somos amigos de Jesus. Nós participamos do projeto do Instituto Jesus Cristo. Estamos participando aqui com vocês há alguns dias com essas devocionais maravilhosas do livro O Caminho, do Stanley Jones. E hoje nós entramos na semana, estamos na semana 19, terça-feira. E o tema hoje é O Descontente, terça-feira, semana 19. E o texto que nós vamos ler, o texto bíblico, está lá em Romanos 14, Romanos 14, 10 a 13. E eu vou ler para você e diz assim, Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Muito bem. Então, o texto aqui no livro diz assim, Todo domingo de manhã, logo após ter pregado, o famoso ministro de uma grande igreja recebia de outro famoso ministro um telegrama censurando-o. Esse ministro considerava seu dever cristão corrigir o outro. A esposa do crítico, em seu leito de morte, disse-lhe, Meu querido, acho que estamos no caminho errado. À luz de uma eternidade que começava a despontar, ela percebeu a insignificância, o pecado de ambos. O marido, contando a outro ministro o que a esposa havia dito, rolava no chão com a agonia do remorso. Mas era muito tarde. O ministro que havia sido criticado estava acima de qualquer crítica. Ele havia falecido, deixando para trás um homem que havia desperdiçado sua energia e ficado com um grande remorso no peito. Um pregador descontente, que não gostava da atenção que um comitê local dava a Moody, perguntou, Moody, tem o monopólio do Espírito Santo? Alguém respondeu calmamente, Não, mas o Espírito Santo tem o monopólio de Moody. Uma atitude terminou com críticas e a outra com conversões. Outro homem criticava o método pelo qual Moody realizava avivamentos, mas não havia nada. A resposta de Moody foi calma e simples. Gosto mais do meu modo de fazer as coisas do que do seu modo de não fazer nada. A única crítica válida é a crítica de um ato melhor. Nossas palavras de crítica devem se encarnar em um ato melhor. Assim, a crítica é vital e redentora em vez de verbal e resistiva. Jesus disse que o modo de tentar corrigir as pessoas, apontando os motivos, não é o caminho. O caminho é, tire primeiro a viga do seu olho. Conserte primeiro a sua própria vida. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Está lá em Mateus 7, 5. As pessoas que influenciam você não são as que estão sempre tentando corrigi-lo por meio de críticas, mas as que acreditam em você, que o amam e o inspiram. Um pastor ouviu o certo cristão falar e, mais tarde, ao comentar sobre isso, disse, Depois de ouvi-lo falar, fui embora com vontade de me livrar de algo. Coloquei a mão no bolso, encontrei alguns charutos, joguei-os fora e nunca mais toquei em um charuto. Entre em contato com Cristo e, mesmo que ele não diga uma palavra, você sentirá vontade de se livrar de algo. E aí a oração que Stanley Jones coloca, Ó Cristo, sempre que te vejo, vejo a mim mesmo, e, em contrapartida, desejo lançar fora algo. Meu orgulho, meu ego, meu medo, minha insignificância. Sem uma palavra, teu amor me despe, me despe de toda feiura. Amém. E aí temos a afirmação do dia. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Romanos 14, 4. Maravilha esse texto devocional, né? E como é importante para o cristão, a gente poder parar e pensar um pouquinho sobre isso. Porque, muitas vezes, nós caímos nesse beco sem saída, que é criticar, criticar as pessoas. Quem aqui já não foi alvo de críticas? Ou você mesmo já criticou pessoas? Então, nós vamos encontrar, como algo até corriqueiro, as críticas. Mas nem todos sabem lidar bem com as críticas. E a gente pode confessar que nós mesmos, né? Nós temos dificuldades de lidar com críticas. E ao observar, assim, esse texto, a gente pode ver ali, através das historinhas, que o crítico, na verdade, ele é um descontente. E as pessoas que criticam pessoas, elas pensam estar fazendo bem, elas pensam estar no caminho, mas é um beco sem saída. Porque a crítica, ela vai revelar, vai dizer mais da pessoa que está criticando, do que a pessoa que está sendo criticada. Então, o crítico, ele está revelando mais a si mesmo do que o outro. Então, tem a ver com ele próprio, né? E é bom a gente pensar nisso, a gente refletir isso e fazer uma análise de nós mesmos. E pode perceber que, quando a gente critica pessoas, há um descontentamento em nós mesmos, né? Por isso, então, Jesus vai dizer, olha, tire a trave do teu olho antes de criticar, antes de querer tirar o cisco do olho do irmão. Porque todas as vezes que você estiver assim, num momento crítico, né? Que você está sendo muito crítica com pessoas, há um descontentamento em você. E você precisa ver, fazer essa análise de você mesmo. Por quê? Você está num processo, né? Você agora é um cristão, você se entregou para Jesus e ele vem curando você, curando a sua alma. E muitas vezes ele quer curar essa parte do seu ser, das suas emoções, da sua alma. Mas muitas vezes você não enxerga, né? Porque muitas das nossas críticas às outras pessoas, é, na verdade, o momento que a gente enxerga nelas aquilo que nós mesmos somos, ou nós mesmos desejamos, como se a gente projetasse uma sombra de nós mesmos nos outros e a gente enxergasse nela algo que a gente não gosta da gente mesmo. Mas a gente não consegue enxergar, porque é um ponto cego em nós. Então, o que é que nós devemos fazer nesta hora? Nós que andamos na luz de Cristo, nós precisamos nos colocar debaixo da luz de Cristo e fazer uma análise de nós mesmos, mas não sozinhos. O Salmo 139, ele vai dizer, Senhor, sonda-me, conhece-me, esquadrinha o meu coração. Todas as vezes que você precisar olhar para você mesmo, peça ajuda de Jesus. Na luz de Cristo, você vai enxergar. Então, a sua influência sobre pessoas vai mudar. Porque quando você quiser influenciar pessoas, você vai fazer agora de uma maneira em que elas sejam inspiradas por você. Não apenas criticadas no apontamento dos seus erros. Porque, na verdade, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de que pessoas fiquem apontando os seus erros. Então, as pessoas fogem. De repente, você se vê sozinho. Então, você precisa fazer isso. Você precisa se colocar na luz de Cristo, debaixo da luz de Cristo, olhar para você mesmo e ver se há alguma coisa deixando você descontente. Porque a partir do momento que você ficar contente, você vai sim poder influenciar pessoas de uma maneira que elas sejam inspiradas por você. Então, nós temos aqui uma frase que a gente fala, né? A gente não pode se cansar de ser feliz. Porque o dia que a gente se cansa de ser feliz, meu irmão, a nossa influência sobre pessoas, ela fica difícil, não é? Então, não se canse de ser feliz. Quem quiser ter dias felizes, guarda e refreia a sua língua, procura viver em paz e faça essa análise. Deixa Cristo te curar. Vai ser muito bom ter uma nova vida, viver essa realidade da nova vida e agora sim, influenciando pessoas, né? Então, olha que Deus te abençoe e que você seja essa pessoa nas mãos de Cristo. Ande na luz de Cristo e seja uma bênção para as pessoas. Amém! Aí um momento para a gente pensar e refletir bastante nessas palavras de Deus que são princípios de vida para nós. Amém! Amém! Até amanhã. Continuamos amanhã com as nossas devocionais. Que Deus te abençoe. Amém! Amém!